No último vídeo que eu fiz aqui no canal sobre notebook, vi muita gente me pedindo recomendação de notebook que fosse bom para estudos e trabalho, mas que também tivesse um preço um pouco mais acessível. E sinceramente foi bem difícil encontrar esses notebooks, até porque os preços subiram bastante e também tem muitos dos notebooks de entrada. Com processador que dá vergonha, tinha marcas oferecendo notebook com Atom, que é um processador que no grito roda um vídeo no YouTube. Bom, e quais foram os meus requisitos para escolher esses notebooks? Primeiro, eles deverão ter um preço acessível, afinal esse é o propósito do vídeo. Esses notebooks também tem que fornecer um bom desempenho em tarefas do dia a dia, tem que trazer uma boa construção e também fornecer conforto, pois eu estou levando em consideração que você vai utilizar por horas. Então o notebook tem que trazer um teclado confortável e uma tela decente. E uma recomendação minha é que caso você fique em local fixo e não tenha o objetivo de levar esse notebook de um lugar para o outro, então eu recomendo você pegar direto um PC. Isso porque o seu hardware é mais barato e é mais potente, sem contar que tem a possibilidade de upgrades ilimitados. Já em notebooks temos um hardware um pouco mais fraco e também os upgrades são muito ilimitados. Mas se esse não for o seu caso, então vamos para a lista dos melhores notebooks para você comprar em 2020. Lembrando, links para comprar todos os notebooks vão estar aqui na descrição, e qualquer dúvida é só me chamar aqui nos comentários ou no meu Instagram, que é tech.top20. Então sem mais enrolação, bora para o vídeo. E vamos começar com a melhor forma de conseguir o seu notebook, que é deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Dessa forma você não perde as recomendações aqui no canal. Então vamos começar com o primeiro notebook, que não é bem um notebook, sim uma linha de modelos de notebook, que são os famosos Thinkpads. Para você que não sabe, esses notebooks são famosos e conhecidos por serem potentes e excelentes para a produtividade. Bom, e por que eu recomendo tanto esses notebooks? Simplesmente por conta do seu hardware. Esses notebooks normalmente vêm equipados com um i3, um i5 ou um i7, que são processadores mais potentes da linha da Intel, sem contar que eles são extremamente confortáveis para digitar. Tanto é que a Lenovo reconheceu isso e lançou um modelo de teclado Bluetooth que tem a mesma construção do Thinkpad. O único ponto negativo é que esse notebook, os modelos mais baratos, são usados. Isso porque alguns modelos não são mais fabricados. E ao meu ver vale muito a pena, são notebooks extremamente resistentes, confortáveis e potentes. Inclusive meu pai tem um desses modelos, ele tem um modelo que vem com i5, é muito potente. E ele pagou tipo 1.400 reais. E sendo bem sincero, são os melhores notebooks até 1.500 reais que eu recomendo. Notebook novo por menos de 1.500 reais eu não recomendo, porque normalmente o hardware é reciclado. Mas fica a sua escolha. Mas pra quem não quer comprar coisa usada, então realmente vamos para a nossa lista de notebooks baratos. E para fornecer um bom desempenho no seu trabalho, nada melhor do que um notebook da Dell. Afinal a marca é uma das maiores referências no quesito de qualidade de construção. E um dos modelos que na minha opinião trouxe o melhor custo-benefício do mercado, é o notebook Dell Vostro 143000. Esse notebook é perfeito principalmente para quem busca mais produtividade. Sua construção surpreendeu muito, pois ele é feito em policarbonato, tendo sua parte do teclado texturizado. O que dá um ar bem mais premium. Além disso, nós temos um teclado relativamente confortável e com um bom espaçamento entre as teclas. O que é mais um ponto positivo. Uma das coisas que mais me irritam em notebooks são aquelas teclas, uma colada na outra. Isso é muito ruim e nem um pouco prático, principalmente quando se trata de digitar rápido. E pra você também que se preocupa muito com segurança, o Dell Vostro vem com leitor de digitais. Que além de fornecer um desbloqueio rápido, é bem mais seguro. Também temos uma tela Full HD anti-reflexo que tem 14 ou 15 polegadas. Aliás, na versão de 15 polegadas ele já vem com teclado numérico. Que é um ponto muito positivo, principalmente pra quem gosta. Pra conectividade, nós temos um leitor de cartão SD, um USB 2.0, dois USBs 3.0. Pra quem não sabe, 3.0 é mais rápido. Uma VGA, uma entrada de energia, uma HDMI e uma entrada para fone e microfone. Talvez a única coisa que poderia ter mudado seria colocar uma entrada USB-C e duas entradas P2. Eu prefiro, porque aí você coloca microfone e fone separadamente. Com relação ao seu hardware, que é a parte mais importante, nós temos uma CPU bem generosa comparado com os outros modelos do mercado. Isso porque ele vem com o Pentium Gold 5405U. E se você comparar com a maioria dos notebooks do mercado, que normalmente vem com o Celeron, que é um processador bem de entrada, esse CPU é excelente e é um dos melhores custo-benefício do mercado. Ele vem com dois núcleos e quatro threads, que é o padrão dos notebooks de entrada. Além disso, ele vem com um clock base de 2.3 GHz. Um clock muito bom para um processador de entrada. E é um clock que já vai te atender super bem em tarefas do dia a dia. E sua placa de vídeo, obviamente, ele não vem com uma placa de vídeo dedicada. Ele vem com uma Intel UHD Graphics de 8ª geração, que também vai te atender super bem em tarefas como assistir um vídeo no YouTube. Obviamente, você não vai conseguir rodar as coisas mais pesadas. Até porque essa placa de vídeo não é uma Vega 8, mas já vai te atender super bem e vai te entregar um ótimo desempenho. Ele também vem com 4 GB de RAM, podendo expandir para 16 GB, o que eu recomendo muito, principalmente na multitarefa. Eu já falei disso no último vídeo aqui do canal. E infelizmente, essa memória RAM é apenas um slot, então não vamos conseguir fazer o Dual Channel, que é usar dois pences de memória RAM. De armazenamento, temos um HD ou um SSD, temos duas versões. Eu recomendo você comprar a versão com HD e comprar um SSD separadamente. Isso vai fazer você economizar uma grana. Esse Dell é uma excelente opção, principalmente para quem busca um notebook potente, barato e que não vai te deixar na mão. Como acontece com a maioria desses notebooks porcarias do mercado. E novamente, o link dele vai estar aqui na descrição. Uma boa opção para quem quer economizar são os notebooks da Positivo, mas o problema é o seu hardware. Normalmente, eles são equipados com um Atom. E isso justifica os preços ridiculamente baixos. Eu sinceramente não recomendo nenhum notebook com um processador Atom ou um processador até mais fraco. Evitem comprar esses notebooks extremamente baratos. Eles são baratos por um motivo. E sinceramente, esse barato vai sair muito caro. Então, a melhor opção que eu encontrei é o Chiricore Book. Eu acho que eu falei certo. Que é o melhor custo-benefício que você vai encontrar hoje em dia. Sinceramente, eu não encontrei nenhuma marca que traz um custo-benefício tão grande quanto esse. Isso porque ele já vem com uma construção de metal, que já é um outro patamar de qualidade. E seu design lembra bastante os MacBooks. Ele também vem com um teclado bem compacto, que dá um ar bem clean para o notebook. Esteticamente, eu achei bonito. Sem contar que as teclas, além de confortáveis, são retroiluminadas. Ou seja, o teclado tem uma iluminação. E sinceramente, é muito boa. E obviamente, não é só a estética que devemos olhar em um notebook. Então, vamos passar para o seu hardware, que é bem potente. Isso porque ele vem com um Intel Core i5-7267U. Um processador extremamente potente, tendo dois núcleos e quatro threads. Mais um clock de 3.10 GHz e um clock máximo de 3.5 GHz. Um processador mais que potente para conseguir fazer suas tarefas diárias. Aliás, para quem quiser, você pode tentar colocar uma placa de vídeo dedicada para jogar uns games. Esse processador vai aguentar tranquilamente alguns jogos. Já de potência gráfica, nós temos um Intel Iris Plus 650. Uma GPU que, assim como o Dell, vai te atender super bem em tarefas como consumo de mídia. Ele também já vem com 16 GB de RAM, que sinceramente é mais do que suficiente para você utilizar a multitarefa. E é mais do que suficiente também para jogar. Já de armazenamento, temos um SSD, que é muito mais rápido que um HD. Eu já falei isso em um vídeo aqui no canal. Ah, e para caso você queira, eu vou deixar links de HD portátil e de SSD com mais armazenamento aqui embaixo na descrição. Ele também vem com uma tela muito boa. Uma tela LCD com uma resolução de 2160x1440. E o interessante dela é que as bordas são bem finas, dando ar bem clean para o notebook. Com relação a conectividade, nós temos uma entrada USB-A, uma entrada USB-C, uma entrada para fone e microfone e cartão microSD. Sinceramente, eu recomendaria um hub USB. Vou deixar aqui na descrição, é bem baratinho e vale muito a pena. Esse notebook também traz uma bateria de 46,2 Wh, que traduzindo, seria um 4.270 mAh. E sinceramente, esse notebook é excelente. Ele é o melhor portátil que você vai encontrar no mercado hoje em dia. E o link dele estará aqui na descrição. Agora, se você busca um notebook para trabalho, mas que também consiga rodar alguns games, então o Tibau será a melhor opção. Seu design é na mesma pegada dos IDEAPADs da Lenovo. A única diferença é no teclado, eu particularmente prefiro do IDEAPAD. E esse notebook já vai conseguir rodar alguns games no mercado. Isso graças ao seu processador e sua GPU. Ele vem com o Ryzen 7 2700U, um processador com 4 núcleos e 8 threads. Um processador muito potente, trazendo um clock básico de 2.2 GHz e um clock máximo de 3.8 GHz. Já de GPU, temos uma Vega 10, uma GPU integrada bem potente, que possui 10 núcleos. E uma frequência gráfica de 1300 MHz. Esse processador com essa placa de vídeo já vai conseguir rodar muitos jogos no mercado. Além disso, ele traz uma tela de 15 polegadas, que também é Full HD e também é anti-reflexo. E olha que interessante, esse notebook também tem desbloqueio por digital. Esse sensor de digitais fica localizado na parte superior esquerda do mousepad. De memória RAM e armazenamento, você tem 5 opções. Sendo a primeira com 12 de RAM e 1 TB de SSD. A outra com 8 de RAM e 256 GB de SSD. Outra com 20 de RAM e 1 TB de SSD. E mais uma só que com 12 de RAM e 512 GB de SSD. E por último, uma de 8 de RAM e 128 GB de SSD. Como o foco é economizar, Linton pega a versão com 8 de RAM e 128 GB de SSD. E caso queira, compre um HD externo para guardar os arquivos mais pesados. De compatibilidade, nós temos dois USBs 3.0, um HDMI, uma parafone e microfone e um cartão microSD. De bateria, esse notebook possui 5.000 mAh, uma bateria muito boa. E sinceramente, ele é a melhor opção de notebook gamer barato para você comprar hoje em dia. O próximo notebook é de uma das marcas que eu pessoalmente mais gosto. E que o pessoal mais pede. Que é o notebook da ASUS. E realmente, a ASUS investe muito em qualidade de construção. Assim como a Dell, a Tio e diversas outras marcas. E o modelo que eu recomendo tem um nome bem pequenininho. O X54-3UA-GK315. Eu vou deixar aí o nome, eu não vou pronunciar isso. Tá muito grande esse nome. Eu sinceramente nunca entendo por que esses nomes gigantescos. Bom, mas vamos lá. Eu escolhi esse notebook pelo seu hardware e pela sua qualidade de construção. Como eu disse, a ASUS é uma das maiores referências nesse assunto. Esse ASUS vem com um teclado relativamente confortável. Sua tecla é um pouco mais confortável que o do notebook anterior. Trazendo teclas um pouco mais elevadas. Ele também traz uma tela anti-reflexo. Com 15 polegadas. Mais uma resolução HD. E isso não necessariamente é um problema. Levando em consideração que vamos usar o gráfico integrado da Intel. Então ter uma tela HD acaba demandando menos do processador. Aliás, ele vem com um processador relativamente potente. O Intel i3-6100U. Um processador que assim como o anterior, é de baixa tensão. Que possui dois núcleos e quatro threads. Trazendo um clock básico de 2.3 GHz. Um clock muito bom para realizar tarefas diárias. E um detalhe bem interessante desse notebook. Que na verdade, dos notebooks da ASUS no geral. É que eles colocam os componentes que aquecem muito. Como o processador, SSD, GPU. Eles colocam longe da mão. E eu acho isso muito legal. Principalmente se você quer usar o notebook por horas. Ele também vem com 4 GB de RAM. Novamente, fica a minha recomendação para você expandir para pelo menos 8 GB. Que já é o mínimo para ter um bom desempenho na multitarefa. E também nós temos uma versão com HD de 1 TB. E uma outra com 256 GB de SSD. Fica a sua escolha. Eu vou deixar os links dos dois aqui na descrição. Impressionantemente, o do SSD está mais barato. De conexões, nós temos uma entrada VGA. Uma entrada para fone e microfone. Uma HDMI 1.4. Dois USB 2.0. Um USB 3.2. E um microSD. E com relação a sua bateria. Eu não encontrei nenhuma informação sobre o tamanho dela. Nem no site oficial da marca tem essas informações. Isso foi algo que me irritou muito. Porque quando eu pesquiso sobre o notebook. Eu quero saber todas as informações sobre ele. E depois só que eu fui entender porque a marca não colocou essa informação da bateria. E o motivo é porque ela é extremamente fraca. Essa bateria dura por volta de 4 horas. O que é um tempo ridículo. Eu chuto que ele deve ter por volta de 3.500 mAh. Pode ser até menos porque a bateria é de 3 células. Mas tirando a bateria, esse notebook é muito potente e vale muito a pena. Ele tem um processador muito potente. E ele tem uma versão que já vem com SSD. Então ao meu ver, ele vale muito a pena. Lembrando que todos os links estarão aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Para não perder os próximos conteúdos. E qualquer dúvida que você tiver. Vem aqui embaixo e escreve aqui nos comentários. Ou vai lá no meu Instagram. Tec.top20 Eu fico por aqui. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.